Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o mini alto-falante Bluetooth Lenovo K3 Pro. Neste vídeo vou falar para vocês o que eu achei deste modelo depois de um mês de uso. Se você quiser comprar este mini alto-falante Bluetooth, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu achei bom o preço deste modelo no momento que eu estou gravando esse vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, também ajuda o canal. Eu vou falar mais detalhes deste modelo. Já chegue neste vídeo deixando o seu like. Se você ainda não for, inscreva-se e também ative as notificações. E vamos lá, eu vou falar o que eu achei deste modelo depois de um mês de uso. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bom o material deste mini alto-falante Bluetooth pelo preço. Ele não conta com o conector USB-C para carregar. Para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 3 horas. Ele tem um botão para você ligar, conta com algumas funções que você pode utilizar em música e também em ligações. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. E depois de um mês de uso, não tive nenhum problema. Ele continua funcionando bem. Eu achei boa a qualidade de som e também o volume deste mini alto-falante Bluetooth pelo preço. Mesmo não contando com muitos graves, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Sobre o Bluetooth, este modelo conta com Bluetooth 5.0. Eu achei que conectou rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente. Se tem bastante porta ou parede na frente. E depois de um mês de uso, eu não tive nenhum problema com o Bluetooth deste modelo. Sobre a bateria, este modelo tem 1.200 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 6 horas. Depende bastante do volume. E depois de um mês de uso, a bateria deste mini alto-falante Bluetooth continua funcionando bem. Não tive nenhum problema com a bateria deste modelo. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês a qualidade de som deste mini alto-falante Bluetooth. Eu liguei ele. Já conectei aqui no Bluetooth do smartphone. Eu vou selecionar aqui algumas músicas. Vou deixar o volume em aproximadamente 50%. E depois vou aumentar até 100%. Eu vou deixar aqui o mini alto-falante Bluetooth próximo do microfone de lapela. E vou tentar mostrar este pequeno teste para vocês. E depois eu vou falar o que eu achei da qualidade de som deste modelo. Com aproximadamente 50%, eu achei que o volume não é claro. Não é tão alto, mas não ficou distorcido. Já com 100%, eu achei o volume bastante alto. Mas achei que o som ficou um pouco distorcido. Achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço. Achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o modelo Lenovo K3. Outro mini alto-falante Bluetooth da marca que eu já gravei o review completo. Mas o volume dele não é tão alto igual o modelo Lenovo K3. Mas eu achei que este modelo, o som não ficou tão distorcido. Achei boa a qualidade de som deste modelo. E também achei alto o volume. Mesmo não contando com muitos graves, eu achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço. É este o pequeno teste que eu queria mostrar para vocês. Sobre a qualidade de som deste mini alto-falante Bluetooth. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês o teste de delay e também o teste de microfone. Este modelo também conta com microfone e tem funções em ligações. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este modelo. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth da marca Lenovo que eu já testei. Todos estes fones eu já gravei o review completo e também o comparativo destes modelos com outros fones. E agora este som que você está escutando aí é do mini alto-falante Bluetooth Lenovo K3 Pro. Este modelo também conta com microfone. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. E é este o mini alto-falante Bluetooth Lenovo K3 Pro. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo no momento em que estou gravando este vídeo. Achei o volume alto. E pelos testes que eu fiz ele continua funcionando bem depois de um mês de uso. Se você quiser comprar este modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.